A Câmara de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, 2 de maio, a 15ª sessão ordinária de 2023. De acordo com a pauta de votações, oito projetos de lei devem ser discutidos pelos vereadores. Entre eles, uma proposta em certidão de urgência especial, quando mérito e legalidade são analisados. A matéria do Executivo, em regime de urgência, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento fiscal do município, no valor de R$ 1,080,750, conforme convênio a ser firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes, referente à realização da 65ª edição dos Jogos Regionais e da 25ª edição dos Jogos da Melhoridade. Outros três projetos do Executivo constam na ordem do dia. O primeiro, em segunda discussão, regra o regime de exploração das atividades desenvolvidas no mercado municipal. O segundo dispõe sobre o licenciamento para construção e instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações e infraestrutura de suporte na área urbana da cidade. E o último, autoriza o município a realizar a doação de dois transformadores de energia elétrica à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL. Essas duas últimas matérias estão em primeira análise. Em segunda discussão, será votado o projeto de Jorge Menezes, que determina a substituição de sirenes e alarmes, utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, provas e de período de recreio nas instituições de ensino das redes pública e privada. A matéria visa garantir o bem-estar de estudantes com transtorno do espectro autista. Também em segunda análise está a proposta de Paulo Paulera, que obriga os condomínios e associações residenciais e comerciais de São José do Rio Preto a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos a animais. Assim como a matéria de Júlio Donizete, que corrige denominação de via pública no loteamento residencial Sete Sul 2. Em primeira votação, o plenário vai deliberar sobre o projeto de Bruno Moura, que autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de um alqueire de área rural de propriedade do município ao pioneiro clube de antigo mobilismo. A sessão começa às duas horas da tarde e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara. Canal 4, Net Claro, 28.2 em sinal aberto, pelo site riopreto.sp.leg.br, pelas redes sociais do Legislativo e também pela Rádio Educativa FM 106,7. Thaís Machado, para a TV Câmara, o Canal do Legislativo.